Fala aí meus amigos tranquilos, aqui é o Vigia e hoje vamos para mais um vídeo Diablo 4 Hoje estamos aqui para finalmente as notas do patch 1.1.0 do Diablo 4 1.1.0, mais especificamente Estamos em live nesse momento e após 6 horas de leitura desse patch de 6.600 palavras Eu pude trazer para vocês aqui um resumo Então como vocês podem ver, é um patch muito grande Então eu trouxe para vocês aqui um resumo Eu vou deixar o link desse resumo na descrição, quem quiser pode pegar, abrir, dar uma olhada Eu vou comentar rapidamente sobre ele Mas o que eu recomendo é, vocês vão ver algumas coisas aqui Ah é uma modificação aqui de magas, habilidades tal, tal e tal Mas se você quiser ver com mais detalhes, você abre as notas do patch para ver exatamente o que foi modificado Por exemplo, eu falo aqui nos aspectos gerais que os bônus aditivos eles foram bufados Então por exemplo, se você for ver aqui, danos aditivos 25 a 40% maiores Ah eu quero ver quanto que é o aumento de dano de veneno Aí você vem aqui no patch e você vê que o aumento de dano de veneno é 25% Então isso daqui está sendo um resumo para quem não vai ter tempo para ler os 6.600 palavras Mas ainda assim é um resumo bem grandinho, como vocês podem ver aqui de 7 páginas Então sem mais enrolação, vamos lá, vamos dar uma olhada Primeira coisa, 6 novos itens únicos Nós temos um item novo para cada classe, tá certo? Alguns o pessoal já até achou, já falou, meu Deus, achei ele aqui E tem um super único que é o Arravarion Arravarion, a lança de Licandro Que eu depois de muitos anos descobri que na verdade Licandro é um anjo E que filhos que eu achava que era um nefaleio ancestral Era uma nefaleio ancestral Então está aí mostrando que eu não sei nada de diabo E estou todo dia aprendendo, aprendi mais essa, tá? Então Arravarion é a lança do Licandro Essa lança aqui a gente já tinha no Diablo 3 É uma lança que quando você matava um demônio Você tinha uma chance de evocar o efeito de um altar E aqui ela vai ter um efeito parecido, tá? Quando você vai poder gerar efeitos de altares aleatoriamente Mas sinceramente não se preocupem com Arravarion Porque como é um Uber único Dificilmente vocês vão conseguir pegar isso daqui A chance provavelmente é maior de você tomar um raio Enquanto você estiver atravessando uma rua Com o braço esticado, a mão na orelha Dando cambalhota Tipo, é um negócio muito impossível, tá? Não se preocupa com isso não Tem a Ejurath Que é a Irazuli É a arma única de Bárbaro É uma espada Essa arma aqui É a arma do Anjo Isual O Anjo Caído E como de praxe na franquia Ela é uma arma que ela tem dano gélido E a Flash Render É uma clava de druida Pra quem joga Diablo 2 deve reconhecê-la Que ela dê os graus extras de habilidades de metamorfose no Diablo 2 E aqui no Diablo 4 Ela vai dar dano venenoso com os gritos Os inimigos que estiverem envenenados Quando você usar o uivo do lobisomem Ou o grito do urso Você vai causar um dano flat E uma coisa que é interessante É que tanto o dano gélido flat Quando eu digo flat É dano base, tá? Não é dano porcentual Não é tipo a porcentagem de dano de arma Tá? Aqui no caso, por exemplo É 0.1, 0.1, 0.1, 0.75 Por poder de item O dano flat Que a gente tem Da Irazuli E do Flash Render Eles são baseados no poder de item Então se você pegar aí Ela acima do nível 800 Você vai ter um efeito, né? Esse dano extra muito mais intenso Então tá aí Pode ser que sejam armas interessantes Até porque a gente tá vendo Que tem umas interações venenosas aqui Bacanas pro druida que tá vindo Leadless Wall, né? A parede sem olhos do necromante É um escudo que tá bem interessante De tempestade de ossos Que faz com que você consiga Disparar tempestades de ossos extras Conforme você sacrifica os seus lacaios Parece que é um escudo bem interessante Quem sabe a gente não veja build Focado em tempestade de ossos E vai fazer com que você consiga ter ela De uma maneira frequente Esse daqui eu vou até mostrar pra vocês Porque eu achei que ele tá Realmente bem interessante Então vocês podem ver Que tem uma chance de lucky hit Quando você tem uma tempestade de ossos ativa Acertar um inimigo fora da tempestade de ossos Tem uma chance aí De spawnar uma tempestade de ossos Adicional no lugar dele Pra cada sacrifício Pra cada bônus sacrificial que você tiver Você aumenta essa chance em 25% Ou seja, se você tiver 25% Que é o máximo E você tiver sacrificado Seus guerreiros esqueletos Seus magos esqueletos O seu golem Você vai ter 100% de chance no lucky hit De invocar uma tempestade de ossos adicional E você tem mais uma por sacrifício Então você pode ter 4 tempestades de ossos Então tá vendo? Eu achei bem interessante Necromante pode estar vendo Com umas builds legais aí Eagle Horn também No Diablo 2 Arco clássico Renegada Aqui tá sendo O disparo penetrante E Que cante Porque o disparo penetrante Vai ficar rebatendo aí Entre os terrenos E parece ser Um item bem legal Um arco Focando aí Em builds De renegada De arco Inclusive Tornando vulnerabilidade Quando você acerta o inimigo Com o disparo penetrante Pelas costas Vulnerável por 3 segundos Óculos Tá pra maga E esse daqui Tá meio polêmico Porque o óculos Ele é um item clássico Do Diablo 2 Que o pessoal odiava Quando você tomava um hit E ele tinha uma chance De teleportar você Pra um lugar aleatório E a hora que você via Você tava lá na PQP Você tomava uma flechinha E o óculos Te teleportava no meio De um pack Rechado de monstros Então agora O óculos Aqui no Diablo 4 O efeito único dele Faz com que Você tenha Permanentemente Aí o efeito De teleporte De encantamento Então a sua esquiva Ela é um teleporte Só que em contrapartida Ela vai te teleportar Pra um lugar aleatório Então isso daí Pode ser meio perigoso Porque você pode Teleportar justamente No meio do perigo Quando você for dar Uma esquiva por instinto E também você não vai Poder ficar esquivando Pra andar mais rápido Porque sabe-se lá Onde é que você vai parar Não é mesmo? Então eu acredito Que os atributos primários Desse item aqui Vão estar bem interessantes Pra compensar esse efeito Que eu considero Quase colateral Temos sete novos aspectos Dois deles São gerais E mais um De cada classe Eu peço perdão A vocês Porque alguns itens Aqui eles estão Com um nome em português Outros estão Com um nome em inglês Pelo fato de Eu ainda não estar Tão a par do jogo Então eu vou colocando O nome conforme Eu me lembro das coisas Às vezes o pessoal Aqui do chat Ajuda lembrando Mas eu sou muito falho Nisso Então eu peço perdão Mas por exemplo aqui Tem um aspecto de utilidade Que é a audácia Que vai fazer Quando você estiver cercado De inimigos Ele vai gerar um atordoamento Então ele atordoa É aquele negócio Pra se você estiver cercado Ele atordou os inimigos Você precisa ter Acho que cinco inimigos Ao seu redor Isso Cinco inimigos próximos De você Ele vai atordoar todo mundo E tem o craven Que é um aspecto De mobilidade Quando você tiver Um inimigo congelado Ou gelado É isso Desacelerado Ou gelado Vamos corrigir Isso daqui Pode ir mais rápido Inimigos Gelados Opa Gelados Ou desacelerados Você vai Quando você estiver Correndo Pra longe Desses inimigos Você vai estar Mais rápido E aí Nós temos aqui Efeitos Estas Um aspecto lendário Novo pra cada classe Do Bárbaro Tem a investida Ancestral Que faz com que Você Quando você gerar Uma investida Aqui no caso Ancestral Charge Um aspecto ofensivo Todos os aspectos São ofensivos Específicos de classe Você vai chamar também Quatro ancestrais Que também irão Fazer essa investida Podendo dar aí De 50 até 100% Do dano normal Então você vai ter Uma build de investida De Bárbaro Será que vai ser Algo parecido Com o que a gente via Do misto de rei mortal Com o rei No Diablo 3 Druida tem um aspecto Subterrâneo Que quando você Ativar a vinha O rastejante Venenoso Ele também vai invocar Um ciclo Deslizamentos Ao redor de você E além disso Vai ter dano extra De habilidades de terra Em inimigos envenenados E como é um multiplicador Vai até 20% Provavelmente Esse daqui vai ser Um aspecto Muito interessante Para você utilizar Até mesmo Nas builds De pulverizar Por exemplo Encaixar O dano venenoso Para você ter Esse dano extra Necromante Tem um aspecto O aspecto Do Gore Kills Que faz com que As lanças de sangue Elas gastem Uma carga De globo de sangue E você dispare Também Lanças Desses globos De sangue Então Está dando Uma efetividade Maior Para as lanças E essas lanças Elas vão buscar Inimigos que ainda Não tenham sido Atingidos Preferencialmente Elas vão priorizar No caso Na verdade Renegada Renegada Tem o pontos Pestilentes Que pegou Uma habilidade Não me pergunte Por que Mas eles pegaram Pulsionar E deixaram Pulsionar Melhor ainda Que a habilidade Básica A habilidade primária Do Renegada Pulsionar E eles fizeram Com que agora Ela tem um efeito De imbuição De veneno Aumentado Então está Muito mais forte ainda Maga Tem esse aspecto Aqui do Searing Wards Que faz com que Depois de você Gastar Um pouco de mana Você consiga usar Uma parede de fogo Gratuitamente E a gente está vendo Que tem várias interações Aqui da maga Focando nessa parte Aqui de habilidades De maestria O caso de Parede de fogo Nevasca Todas essas habilidades Diferenciadas Correções de bugs Diversos Vigia quais bugs Que foram corrigidos Então Daqui Até aqui Até aqui Então É bastante bug Que foi corrigido Peço perdão Mas eu vou passar Para vocês aqui Apenas esse resumo Eu peguei E separei As coisas que eu Considerei mais importantes Então por exemplo Se você quiser pegar Conquista de derrotar Uber Lilith Você vai precisar Fazer solo Agora Porque o que estava acontecendo O pessoal estava indo Com alguém ajudando E aí Carregava E ganhava Conquista de derrotar Uber Lilith O chefe de pináculo Para quem não sabe Qual que é É uma batalha Super difícil Que você desbloqueia Quando está Na última dificuldade Do jogo Alguns totens Para subir de nível Glifos Não estavam aparecendo Quando vocês Terminavam as Masmorras do pesadelo Sempre que vocês Verem aqui MDP Significa Masmorra do pesadelo Isso daí Foi corrigido também Principalmente Algumas builds De renegado Não estavam conseguindo Invocar Os totens Esse daqui Para mim Foi uma das melhores Correções Uma das melhores Modificações do patch Sabe aqueles Elites De gelo Então Que você não conseguia Respirar Que eles começaram A te congelar 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 Parece Que agora Isso daqui Está um pouco Melhor Algumas pessoas Na live Testaram Falaram Que não está Eu ainda não testei Estou só passando Informação para vocês Eu espero Que isso daqui Mude mesmo Porque estava Ridículo O tanto de tempo Que você ficava Congelado O que eles falaram É Que quando você Subia Adward Tier Os elites Congelados Com o Afixo de congelamento Estavam congelando Os jogadores Com uma frequência Maior Do que era O programado Vamos ver se agora Coincide com O programado Dano de supressor E um movimento corrigido Como assim vigia Supressor é aquele elite Que tem uma bolha Você só causa dano nele Quando você está Dentro dessa bolha O que acontece é Se você pegasse uma habilidade Que você inicia fora E entrasse na bolha O elite não estava Recebendo esse dano Então imagina O bárbaro está com um tornado Ele está com a wind Ele está girando Fora da bolha Entrou na bolha Se ele acerta o elite Ele não estava causando dano Agora eles corrigiram isso E causou dano O terremoto Do martelo dos ancestrais Do bárbaro Estava causando Um dano muito maior Do que era o programado Por isso que você Via a bárbaro aí Dando 10, 15, 20, 40 milhões De dano com o martelo dos ancestrais Batendo fora do bicho Isso daí também é algo Que foi corrigido E só agora A gente vai descobrir Qual que é realmente Qual que é o real potencial Do martelo dos ancestrais Porque provavelmente A build vai ficar bem mais fraca Só que a gente não sabe Por enquanto O quão mais fraca Que ela vai ficar Porque ela estava forte Por uma interação Não desejada Por um bug Assim como É o que estava acontecendo Com o druida de retalhamento Vocês já viram Algumas builds De stormclaw De druida Que tem o aspecto Do Do garra da tempestade Que causa dano Elétrico Nos críticos Do retalhar E isso daí Estava causando dano Muito anormal E eles foram Esse daí foi corrigido também Não testei ainda Não sei como é que está Passando a informação para vocês Mas outras coisas aqui Aspecto do controle corrigido O que acontece com o aspecto do controle A maga Ela estava dando dano extra A inimigos que estivessem Congelados Imobilizados Ou atordoados Então Quando um chefe Entrava em stagger Que enchia aquela barrinha azul E ele ficava no chão Tipo peixe fora da água Tá ligado Balançando assim O que que estava acontecendo é Que ele estava aplicando O triplo do efeito Porque ele considerava Que aquele inimigo Aquele chefe no caso Estava atordoado Congelado E imobilizado Ao mesmo tempo E o aspecto perseguidor Do tornado O storm chaser Que eventualmente O tornado não estava causando dano Isso é uma coisa que eu reparei Porque as vezes eu soltava o tornado E falava assim Caralho Parece que eu não estou acertando o bicho Na verdade é Um efeito que estava acontecendo Que o tornado As vezes não acertava Não causava dano Mesmo no inimigo Algumas mudanças aqui Gerais nos itens Então itens sagrados Agora tem item cap De nível 60 Então se você encontrar Um item de nível 60 Um item sagrado Independente do nível Que você esteja Acima do nível 60 Ele vai estar No máximo No nível 60 Ah eu encontrei No nível 42 Ele vai estar no nível 42 Mas isso daqui É ótimo Tanto para os itens sagrados De item cap 60 Quanto os ancestrais De item cap De nível 80 Porque o que acontecia É se você O passe um personagem Para o nível 100 Por exemplo E você pegasse Um item sagrado Ou um item ancestral Esse item tinha Requerimento de nível 100 Você só ia conseguir Utilizar com outro personagem De nível 100 E agora fica muito mais fácil Para você utilizar Esses itens Porque eles tem Um item cap Mais baixo Eles tem Um requerimento De nível mais baixo Algumas outras coisas Que eu marquei aqui Das mudanças Para você sair da masmorra Agora Aquela canalização Quando você vai Pela rodinha de ações Ao invés de 3 segundos Está demorando 5 segundos Um pouquinho mais De efeito De demora Isso daqui Altares da Lilith São para conta agora Então você pegou O seu personagem Pegou o altar da Lilith Vai ficar registrado Você nunca mais vai precisar Pegar aquele altar da Lilith Com ninguém Já vai ficar marcado Já vai Você criou um personagem Vai aparecer todos Que você pegou Assim como o mapa Você abriu o mapa Ele já vai ficar Registrado na sua conta Você vai começar a temporada Você não vai precisar Abrir mapa Lembrando que Esses dois itens Eles são separados Softcore Do Hardcore Não é a mesma coisa Não adianta você pensar Que você vai fazer um softcore Vai criar um personagem No Hardcore E vai estar bonitão Lá com tudo Não Você vai ter que ir atrás Mas pensa que é uma vez Só que você vai ter que fazer E por conta No Diablo 4 Falaram que melhoraram O loot dos baús silenciosos Eu espero que sim Porque até agora A única pessoa que eu vi Pegar alguma coisa decente Nos baús silenciosos Foi meu amigo Manu Imp Que pegava os cosméticos Eu só peguei lixo Em baús silencioso Eu espero que isso melhore E eles melhoraram Um pouquinho aqui As recompensas Na dificuldade veterano Porque a gente tinha O problema dessa dificuldade Ser obsoleta A gente tem quatro dificuldades Que valiam por pouco mais Do que duas dificuldades Então o pessoal Estava valendo muito mais a pena Fazer o leveling Na dificuldade 1 A não ser que fosse Tipo Alguém com muita habilidade Muito dano Para fazer na dificuldade 2 E aí na dificuldade 3 Você jogava assim Só até você ter Força suficiente Para jogar na dificuldade 4 O resto do jogo Você jogava na dificuldade 4 Agora na dificuldade 2 Você além de ter Os 20% de experiência A mais do que na dificuldade 1 Você vai ganhar Um pouquinho a mais de ouro Que era 15% Você vai ganhar 20% de ouro a mais E vocês também vão ganhar 15% de itens a mais Vocês vão ganhar mais itens Então isso daí Também está interessante A dificuldade pesadelo Agora a gente vai ter Um cap De nível O modo como os níveis De experiência Vão estar posicionados Nesse novo patch Está bem interessante Então dificuldade pesadelo A gente começava No nível 62 Os inimigos no nível 62 Agora eles estão Era isso? 62? Ou eu estou viajando? 52? Bom Se eu falar que eu me lembro Eu vou estar mentindo Para vocês Mas o negócio é o seguinte Agora a dificuldade pesadelo Vai variar Entre o nível 55 a 70 Para você ver como é Transitória Isso daqui Então Você criou um personagem Ele está no nível 40 Você vai lá no pesadelo Aquela Os inimigos que você Vão estar enfrentando Vão estar pelo menos No nível 55 E vocês vão ter Níveis diferentes Em regiões diferentes E o que acontece agora é A partir desse patch Os inimigos do overworld E das masmorras convencionais Overworld Quando eu digo É o mundo aberto Onde você faz o evento Eles vão poder ficar Níveis abaixo do seu Então isso é algo Que a gente já tem Na dificuldade 1 e 2 A dificuldade 1 e 2 O cap de nível dos inimigos É nível 50 E agora por exemplo No pesadelo Vai ser nível 70 O que vai acontecer É se você estiver Numa região por exemplo De nível 62 Tá E você está com Um personagem De nível 70 Essa região De nível 62 Os inimigos vão estar 5 níveis Abaixo do seu Então eles vão estar Nível 65 Então Se você estiver Acima do nível Daquela área Eles vão estar Até 5 níveis Abaixo do seu Sendo que O nível máximo Que os inimigos Podem ter Na dificuldade de pesadelo Vai ser 70 Então se você estiver Com um personagem De nível 80 No pesadelo Os inimigos vão estar No nível 70 Já na dificuldade Suplício O nível É a partir Do nível 75 E os inimigos Podem ficar 5 níveis Abaixo do seu Então se você estiver Fazendo uma área De nível mais baixo Se você estiver No nível 100 Os inimigos vão estar No nível 95 Mas você já não tem Esse nível máximo Como acontece Na dificuldade de pesadelo Bom, se bem que O nível máximo Vai acabar sendo 95 Por uma questão De acompanhar O nível do seu personagem Aumentaram a experiência Que você ganha De sussurros Então essas São as caçadas Do jogo Árvore dos Lamentos No world Na dificuldade Pesadelo E suplício Algumas pessoas Na live comentaram Que está dando Bastante experiência Eu ainda não testei Vamos dar uma olhada Inimigos da maré infernal Agora são um nível Mais alto do que eram Normalmente Então eles eram Dois níveis acima do seu Agora eles são Três níveis acima E continua sendo Uma atividade fácil De você realizar Isso daí realmente Precisa ser revisto Baús misteriosos Da maré infernal Ao invés de custar 175 cinza Estão custando 250 cinzas E uma informação Muito importante O pessoal está falando Vigia está impossível De você pegar Cinzas para abrir Os baús Não é programado Isso Eles estão com Um problema Em que Vocês estão ganhando Nesse momento Menos cinzas Do que eles programaram Eles estão analisando Isso Provavelmente vai ter Um hot fix Não é para estar Ganhando menos cinzas É para estar ganhando Normal Inclusive é para Estar ganhando mais É para você conseguir Pegar cinzas De interagir com Coisas no cenário Coisas assim Então não se preocupem Porque vai voltar As cinzas do jeito Que estava antes Aliás vai até Ficar melhor Vocês vão conseguir Até mais cinzas Ajuste de dificuldade Em grupo Agora Quando você joga Em grupo No Diablo 4 Até o patch anterior Se você estava jogando Você mais um amiguinho O inimigo que tinha 100 mil de vida Ele passava a ter 185 mil Então agora Ele vai passar a ter 100% de vida extra Por jogador Que está no grupo Nas instâncias fechadas Como é o caso De masmorras É overworld Você não tem Esse aumento Na dificuldade Da vida Essa dos inimigos Então Para fazer masmorras Em grupo Vai ser mais difícil E como vocês podem ver Que a gente teve Esse nerf aqui Do cap de nível Você fazer leveling Em masmorras convencionais Vai ser mais difícil ainda Nós acreditamos Que essas dificuldades Assim como A gente vai ver Os nerfs Em relação a experiência Então Tem uma certa Relação Com as bênçãos Que a gente vai ter Na temporada Que vão servir Para aumentar O ganho de experiência Que vocês vão ter Através daquelas cinzas Que vocês vão pegar Vamos dar uma olhada Aqui Mas altar da cobiça Agora não é lixo Porque o que acontece Com altar da cobiça É que ele não estava escalando Com o nível do seu personagem O nível daquele momento Então No começo do jogo Ele até servia Você pegava um orinho extra Ali Mas quando você estava Nas dificuldades mais altas Ele continuava dando Meio que a mesma quantidade De ouro Então não valia a pena E agora Talvez ele seja Mais interessante Um modo interessante De conseguir ouro Não testei ainda Aliás Nada disso Que eu estou passando Para vocês Eu testei A gente está aqui Um tempão Só analisando Fazendo o resumo Para passar para vocês World Boss Vão dropar mais Elixiris E não Eles não foram ajustados Vocês ainda conseguem Derrotar eles Em menos de 15 segundos Não se preocupem Enquanto a isso Aliás Se preocupem Porque eu espero Que isso daqui Eles façam Algum ajuste Mais afixos Em outros itens Então Alguns afixos Que não tinham Antes estão tendo E alguns afixos Que não aconteceriam Que não apareceriam Normalmente Em alguns itens Estão aparecendo Como é o caso Por exemplo De calças Que vão poder agora Ter redução de controle De grupo Redução de duração De controle de grupo Então Tem vários desses aqui Se você quiser olhar Você pode dar uma olhada Aqui na parte De afixos Em algum lugar Aqui eu tenho certeza Que vocês vão encontrar É difícil para eu achar agora NERFs gerais Que vocês vão encontrar Nos afixos dos itens Atributos primários Menos eficientes Em armas O que estava acontecendo É O pessoal chegou aqui E falou assim Vigia Eu loguei agora E eu vi Meu bárbaro Está com 100 de força menos Porque o que acontece é Quando você tem uma arma Naturalmente Ela tem Mais Força Inteligência Destreza Ou Determinação Do que normalmente Teria em outro item Até o patch anterior Ela tinha 50% A mais Desse atributo Agora Isso escalou para baixo Para 25% Então Essas armas Elas vão Apresentar Um atributo Menor Então não estranha Se você for olhar O seu personagem Ele está com menos atributo As reduções de recarga Elas vão ser menos eficientes Isso significa que Sei lá Se um item Podia dar 10 de redução de recarga Ele vai poder dar 7 de redução de recarga Então ainda é um atributo Muito importante Vocês tem que ir atrás E uma coisa que a gente está vendo aqui Redução de dano de crítico Tanto o crítico base Quanto o crítico individual de terra Habilidades de lobisomem Ossos E imbuição Eles estão diminuindo Assim como Os danos de vulnerabilidade Dano extra Em inimigos que estejam Sob controle de grupo Tudo isso daí Eles estão diminuindo Isso daqui eu acredito Que seja por aquela questão Das builds de stagger Builds de stagger São aquelas builds Que forçam o controle de grupo No chefe Para o chefe Ficar que nem o peixinho Fora da água Ali se debatendo E tomar um monte de dano Mas esse aspecto aqui De dano de vulnerabilidade E esse aspecto aqui De redução de dano crítico Significa porque São atributos Que eles estão Muito mais fortes Do que os outros atributos Que a gente vê normalmente Ah, dano contra inimigos próximos Dano contra inimigo envenenado Então o que que acontecia Você O que ainda acontece Na verdade Porque eles ainda São muito fortes Você pega um item hoje E você fala assim Ah, eu quero ver aqui Ele tem dano Uma arma Arma principalmente Tem dano de vulnerabilidade? Tem Tem dano de crítico? Tem Aí você vai ver o resto Porque esses atributos Eles dão muito mais Eles rendem muito mais Para o seu personagem Do que os outros Então isso significa Não que você está tendo Menos dano de vulnerabilidade Mas que quando esse atributo Aparecer no seu item Ele vai ser mais fraco Então se você tinha Sei lá 50% de dano de vulnerabilidade Agora você vai ter Aí no caso 30% de dano de vulnerabilidade Você vai perder Esse potencial Esse atributo Ele vai vir mais fraco Justamente Porque ele é um atributo Que é muito mais forte Ele impacta muito mais O jogo Do que os outros atributos Aí eu marquei aqui Nerf oculto Cinza de maré infernal Aproximadamente 60% a mais Mas isso daqui Foi antes De ter essa informação Que eu passei para vocês Que depois saiu Uma nota do oficial As armaduras também Eles estão vindo Em uma menor escala Nos itens Então de um modo geral Os personagens Estão com menos armadura Porque a armadura Está muito forte Mitiga muito dano Então se preparem Que de um modo geral As classes Estão tendo Menos armadura E também Tendo menos Mitigações de dano Redução de dano De inimigos próximos Inimigos não sei o que lá Redução de dano Sob fortificação Então de um certo modo Todas as classes Vão ter menos Essas mitigações De dano em armadura Que tornariam O personagem Muito mais robusto Ou seja Está mais difícil De ficar vivo No jogo Buffs gerais Em contrapartida Enquanto a gente tem Esses multiplicadores Diferenciados A gente tem Esses aspectos Multiplicativos Perdão Esses aspectos Multiplicativos Sendo nerfados A gente tem Todos os outros Aspectos Perdão Todos os outros Aspectos Melhorados E assim como Dano extra Em inimigos congelados Está mais eficiente Justamente Para se opor Aqui ao dano Extra Em inimigos Com controle de grupo Baixou de um lado Para subir Um pouco menos Do outro Para deixar Um pouco mais Equilibrado Bônus aqui Mudanças relacionadas A experiência Isso daqui Também mudou Muito Inclusive aquela Formulinha que a gente Fazia Para pegar as Masmorras do Pesadelo Então O que a gente tem No pré-temporada É Se o inimigo Está um nível Acima do seu Você ganha 15% de experiência A mais Se o inimigo Está dois níveis São 5% a mais 20% a mais Se o inimigo Está três níveis É o cap Que é 25% De experiência A mais É o bônus Máximo que você Tinha até então Isso daqui Foi modificado Para um bônus Menor Então você ganha Os 15% De experiência Quando o inimigo Está 10 níveis Acima do seu Então agora Meio que você Vai ganhar Para ganhar A mesma experiência De enfrentar um inimigo Um nível acima do seu Você vai ter que enfrentar Um inimigo 10 níveis Acima do seu Então vai estar Provavelmente Muito mais difícil Para você fazer O leveling Nesses casos Além de você ter O cap de nível Dos inimigos Isso está Vai ficar Bem mais complicado Realmente A gente quer ver Como é que vai ser Esse começo de temporada Provavelmente vai ser Mais demorado Para upar Mas pelo menos Agora você tem Um real motivo Para estar fazendo Uma masmorra do pesadelo Em que os inimigos Estejam 10 níveis Acima do seu E você não fique Atropelando tudo Com os inimigos 3 níveis acima do seu Como eu falei Mais cedo A gente acredita Que isso daí Esteja relacionado Porque vocês vão ter Os bônus de experiência Da temporada Relacionada As bênçãos E a gente tem Agora um cap De nível de inimigos Atualmente Inimigos que estão Na dificuldade 1 e 2 Eles podem ser Até 3 níveis Acima do seu Então você está Fazendo ali Uma dificuldade De nível 20 Com seus amigos E você está No nível 1 Aqueles inimigos ali Eles estão No cap No nível 4 Na dificuldade 3 É até 10 níveis Acima do seu E na dificuldade 4 É sem limite Se o cara te colocar Na dificuldade 4 Se você tiver Nível 10 Uma masmoa Que tiver os inimigos Nível 100 Você ganha Experiência Dos seus inimigos Derrotando os inimigos Referente Dos seus aliados E derrotando os inimigos Referente A como se estivesse Derrotando um inimigo De nível 100 Que ele dá Mais experiência mesmo Então o que Que vai acontecer agora É você vai ter Um cap Em que principalmente No objetivo 4 Onde foi Na dificuldade suplício Onde foi mais impactante Que a galera Não vai mais conseguir Te dar aquele Power level Tão fácil De você Ficar na entrada Da masmorra No nível 20 E eles ficarem fazendo Conteúdo de nível Muito alto E você ganhar Muito XP Por que? Você vai estar De nível 20 Você pode estar Fazendo uma masmorra De nível 100 Seus aliados Estão enfrentando Inimigos de nível 100 Mas os inimigos Que você vai estar Ganhando experiência São equivalentes A inimigos de nível 30 Porque é um máximo De 10 níveis Acima do seu Isso vai dificultar Muito Pra você fazer Aquelas mochilas O pessoal levar Carregar o pessoal No power level Eu gosto disso Mas eu sei Que muita gente Não vai gostar Eu acho Que o jogo Tem que ser jogado Tá ligado Aspectos Isso daqui Vai doer muito Desobediência Queda de armadura Tá Então Atualmente A desobediência Ela pode Gerar aí Até 100% De armadura Não Isso daqui Tá errado Espera aí Balance Eu acho Que tá aqui Embaixo Aspectos Gerais Aspecto A desobediência Maximum Stacks Reduce From 160 Ah tá Bonus armor De 50 Pra 30 Tá Então 50 Pra 30 Então O que acontece É O aspecto Da desobediência Ele pode Ele vai juntando Cargas E ele pode Juntar 100 cargas Cada carga Dá 0,5% De armadura Tá Então O que acontece É Agora você não pode Mais juntar 100 cargas Você vai poder Juntar um máximo De 60 cargas Mesmo que você Tiver no 0,5% Que é o máximo Do bônus Do aspecto Ele vai te dar Só 30% De aumento De armadura Só Ainda é bastante Armadura Mas ela não vai Tá mais Tão impactante Porque esse aspecto Ele tava Quase que Obrigatório Em toda Build Do jogo Por isso Que ele foi Justamente Nerfado Retribuição Que é o dano Extra Nos inimigos Atordoados Caiu de 40 Pra 20% Justamente Por conta Daquele aspecto Que eu tinha Falado pra vocês Do peixe fora Da água O chefe Toma o Stagger E ele tava Um dano Absurdo O pessoal Tava trabalhando Em cima disso Aspecto Da aproveitadora Dano A inimigos Irrefreáveis Passou de 50 Pra 40% Pra diminuir Justamente O dano Que os super Chefes E os chefes De masmorra Tomam E a luz Estelar É aquele aspecto Que te gera Recurso Quando você Cura uma Porcentagem Da sua vida Passou de 20 Pra 40 De recurso Então Você consegue Pelo menos Ter um buff Aqui De ter um pouco Mais de recuperação De recurso Com os aspectos Drops Aumentaram o drop De itens sagrados E itens ancestrais Em masmorras Do pesadelo Tá caindo bastante Agora Fora de De maré Inferno Eventos normais Do jogo Mapa Evento Masmorra convencional O que acontece é Os elites Eles tem uma chance De dropar um item a mais Eles dropam um item Mas eles tem uma chance De dropar um item a mais O que o jogo Fez aqui Essa atualização Eles diminuíram A chance De ter esse drop Extra Fora de maré Infernal E masmorra do pesadelo E aumentaram A chance De ter esse drop Extra Dentro das marés E masmorra do pesadelo Então Mais um incentivo Pra vocês focarem Nesse tipo de evento É claro que Com a temporada Chegando aí Temporada dos malignos Vamos ter também Os túneis Os túneis malignos Eu acho que é esse o nome E provavelmente Vai ter bastante coisa Da dentro Masmorra do pesadelo Agora vai ter 50% de chance De dropar um segundo Lendário ao concluir E tá dando 4 itens Quando você concluir Então tá dando Muito mais itens Tá valendo mais a pena Também Questão de item Você fazer masmorra Do pesadelo Não somente Maré Infernal Até porque a Maré Infernal Tá bugada E o pessoal Tá pegando poucas cinzas Agora Vamos dar uma olhada Na relação de classes Vamos ver aqui Bárbaro Como vocês podem ver É muita coisa ainda Então eu só fiz Um resuminho Mas você quer ver Ah eu quero ver Em detalhe O que aconteceu Com tal habilidade Algumas eu coloquei Mais específicas Aqui ó Tipo aumento De dano De 10 pra 15 Mas muitos Eu coloquei Só um resumo Então quer dar uma olhada Com mais detalhe E dar uma olhada No patch oficial Aqui nas notas de patch Que vão ter o link Tanto delas Quanto desse resumo Aqui na descrição Do vídeo Tá Então vamos lá Bárbaro O que que eles melhoraram Melhoraram o double swing Não tanto o dano Do double swing Mas pra deixar vulnerável Por mais tempo Voltaram um pouquinho Aquele nerf Que a revolta tomou Que você juntava as cargas Ele dava 80% Agora ele tá dando Eles baixaram pra 30% Agora vai pra 50% Aumentaram o dano De ruptura E mais algumas coisas Relacionadas A velocidade de ataque Do ruptura Parece que ruptura Eles querem fazer Com que seja Uma habilidade Mais interessante De você usar Vulnerabilidade Da garra de aço O famoso gancho Do scorpion Famosa correntinha E o golpe mortal O dano Que o golpe mortal Gera em chefes Eles aumentaram também Aquela especialização Do dano do golpe mortal em chefes O pisão do bárbaro Agora vai gerar mais fúria Pela especialização dele também As passivas Cortar tendão Aquela que desacelera Os inimigos Que estejam sangrando Agora vai fazer com que Apenas desacelere Os inimigos sangrando Que estejam saudáveis Ou seja 80% ou mais de vida O cut to the bone Que é o dano De sangramento Em inimigos vulneráveis Também tá causando Menos dano Porque tava dando Muito dano De sangramento Em inimigos vulneráveis E aqui vocês estão vendo O glifo de fúria Em questão de excelência Agora aumenta o dano De todas as habilidades Não apenas as principais Toda classe Tem um glifo Que aumenta O dano Das habilidades Principais Agora Todos esses glifos Vão aumentar O dano De todas as habilidades Não somente Das principais As principais É aquele segundo Núcleo de habilidades Independente da classe Que você estiver jogando É esse segundo Núcleo de habilidades Deixa eu pegar duas aqui Só pra mostrar pra vocês Core Skills Habilidades principais Que são habilidades Que gastam recurso E não tem recarga Pra serem utilizadas Então toda a classe Vocês vão ver isso Só vai mudar aqui O nome do glifo Os aspectos De um modo geral Os aspectos do Bárbaro Estão focando Em aumentar a duração Do Berserk E outros efeitos relacionados Como por exemplo Aquele efeito de queima Então dá uma olhada Porque bastante aspectos Lendais do Bárbaro Sendo mexidos E algumas melhorias Em aspectos Menos utilizados Eles dão pequenos Bumps Pra ver se o aspecto Começa a ser interessante Pro pessoal começar A trabalhar com ele Alguma build Único A luva de Gora Agora Ela vai explodir A cada 2 segundos Agora é aquela luva Que você ficava Acumulando dano Enquanto estava dando O tornado E aí quando você soltava Ela explodia Causava aquela explosão Agora ela vai explodir A cada 2 segundos Só que Eles tinham colocado Um limite de hits Você acertava Uma certa quantidade Você gerava Uma certa quantidade De acertos E você não conseguia Aumentar mais Agora como ela explode A cada 2 segundos Você não tem mais Esse limite de hits Se você tiver Um monte de bicho Você vai ter um dano Absurdo Então Então talvez Agora volte a ser Interessante Pros Bárbaros de Orange Porque o pessoal Já não estava mais utilizando E tem aquela espada Única da ruptura Que aumentou o dano Daquela poça De sangramento De 10 para 500% Quando você dá a ruptura Fica aquela poça De sangramento E o que está lá dentro Toma dano a mais Um pouquinho de buff Aqui Dá para ver que eles estão Incentivando aqui Para ter o dano De sangramento Com a ruptura Em resumo Aumentaram aqui Deram um buff Nas habilidades menos utilizadas Agora volta a ser interessante Pode ser? Volta a ser interessante? Ponto de interrogação E o Rota Ele foi nerfado O martelo dos ancestrais Ele foi nerfado Entre aspas Porque teve uma correção De bug Ele não estava Agindo da maneira Que era A programada As habilidades do druida Vamos lá Druida Então o que teve De modificações A garra está atacando Mais rápido Pela especialização dela Então é uma primária Que pode ser Mais utilizada agora Eu estranho Porque o pessoal Até que utiliza a garra Para algumas builds Específicas Mas faz sentido De estar colocando Ela aqui agora Já que esse daqui Vai abrir mão Do veneno A mitigação de dano Que você conseguia Pelo ataque O ataque da tempestade É ataque da tempestade Ou ataque tempestuoso Agora em português Eu acho que é ataque tempestuoso É a primária do druida Que ele bate com o bastão Que gera vulnerabilidade E o que acontece É o pessoal Estava usando só ela Porque além De ela gerar Vulnerabilidade Ela também fazia Com que você recebesse Dano reduzido Então nisso daqui O druida perde um pouco De mitigação de dano O druida fica mais papel O dano de rocha Ou rochedo É a bola de boliche Do druida Aumentou Tem um aspecto Que faz com que Seja uma habilidade principal Então você possa usar ela Com maior frequência Será que vai viabilizar Uma build de rocha Eu não sei Eu acho difícil Mas vamos ver Tem a especialização Do trample também De atropelar Vai estar gerando mais espírito Uma cura maior Do lacerate Que é aquela ultimate Do lobisomem Que ele vira o ninja girar E fica teleportando Cortando todo mundo Então vai se curar mais E isso daqui Eu estou adorando E eu quero testar Porque eles deram Vários buffs Em cataclisma Então aumentaram O dano dos raios Do cataclisma Aumentaram um pouquinho O dano dos tornados Vão deixar vulneráveis Por mais tempo E a duração Também foi aumentada Então eu acho Que agora está viável Da gente pegar Uma build de cataclisma Para ficar Com o efeito ativo O tempo todo Estou louco para testar Vamos ver se dá E aqui a furia ursina O que eles mexeram Essa daqui É a ult Do lobisomem Do urso Vocês podem ver Que mexeram Nas três ults Mexeram no lacerar Mexeram no cataclisma E mexeram na furia ursina Agora o furia ursina Vai deixar irrefriável Apenas por seis segundos Ao invés de toda a duração Porque você conseguia Estender a duração dele E algumas pessoas falam Meu, mas agora está muito difícil Porque como é que o druida Vai ficar irrefriável O druida Ele tem três habilidades Que podem deixar ele irrefriável Então além da furia ursina Ele também tem o atropelar Que deixa irrefriável Para você fugir Num momento de congelamento Por exemplo Ele tem o baluarte Que na especialização Deixa ele irrefriável Então irrefriável Não é problema para o druida Podem ficar tranquilos Enquanto que tem clássica Que pena para ter Uma única habilidade Que deixa irrefriável O druida tem três possibilidades Passivas A provocação Ela vai ser mais frequente A provocação é Quando você está na forma de urso Você fica por um tempo Naquela forma E garante um golpe brutal O que acontece é Eles diminuíram o tempo Que você precisa ficar Na forma de urso Então anteriormente Você precisava ficar 25 segundos no nível 3 Para ter um golpe brutal garantido Agora 16 segundos Ou seja Golpes brutais Mais frequentes Vejo aí Vejo Um pequeno buff Nas builds De overpower De pulverizar As bênçãos Masoquista Agora precisa de golpe De sorte Isso daqui Vai fazer com que Atrapalhe muita build Porque o masoquista É a bênção Essas daqui São as bênçãos Que você pega Dos animaizinhos A famosa especialização Da branca de neve Em que você Pegava e recuperava Vida com os acertos críticos Das suas habilidades De metamorfose Agora você não vai Somente precisar Dar o acerto crítico Como você também Vai precisar Que esse acerto crítico Seja um golpe de sorte Você vai ter uma chance De 75% Então vai ficar bem mais difícil De você gerar Aí a recuperação de vida Eu acho que até poderia Deixar com golpe de sorte Mas deixar ali 100% No golpe de sorte Quem sabe Quem sabe Tem a passiva de espinhos Tem a bênção de espinhos Que eu nem lembro o nome Aumentaram um pouquinho Dos espinhos Então aumentaram 50% dos espinhos Que você ganha Mas ainda é um ganho Muito baixo de espinhos A bênção de aumento De vida Passaram de 10% Para 14% É uma bênção Que eu já usei Algumas vezes E agora ela está Mais interessante Ainda mais Para as builds De overpower Você tem o overpower Mais frequente aqui Você tem mais vida Você tem mais fortificação Você aumenta Ainda mais o dano Pode ser que isso daqui Seja interessante Aumentaram aqui Na defensiva A fortificação Que é gerada Quando você usa Uma habilidade defensiva Eu não uso isso Eu gerava a fortificação Em acerto crítico Mas pode ser algo Interessante também E a sobrecarga Que é a habilidade Que gera os acertos Os acertos elétricos Aumentou um pouquinho O dano também Talvez aqui Para combar um pouco Com uma build de cataclisma Teria que ver Como é que se encaixa Aqui E aqui como eu falei Assim como o Bárbaro Teve do Fúria O glifo Espírito Agora que é o recurso Primário do druida Também vai aumentar O dano das suas outras Habilidades Não somente das principais De um modo geral Os aspectos Vão estar trabalhando Para aumentar a geração De recurso do druida Aumentar o dano Do furacão Então Aí que eu falei Eu falei de uma build De cataclisma Você pode colocar O furacão junto Será que o furacão Pode ficar legal agora? E a recarga Do aspecto Do simbionte Ela foi reduzida Do máximo de 8 Para um máximo De 5 segundos Provavelmente o pessoal Vai colocar ela No amuleto Porque aí com o amuleto Ela fica em 8 segundos 7,5 Arredonda para 8 E isso daqui Pode ser um nerf Na build de baluarte Porque a build do baluarte Ela depende de você Resetar a recarga Com o aspecto Do simbionte Para você poder Renovar o seu baluarte E você ficar Excludindo ele Agora vai ser Mais difícil Mais demorado Para vocês renovarem Aqui o baluarte Além de que vai ter Aumento de dano Relacionado a mascotes De um modo geral Até o aspecto Do pastor Ele vai de 6 a 8% De aumento de dano Por mascote ativo Vai passar a 6 a 10 Então pode ser um aspecto Que você queira usar Em build de druida E talvez colocar aí Mais mascotes Na sua build Para tornar mais eficiente Quem sabe aí A gente tem um multiplicador De dano bem interessante E os itens únicos A gente tem as duas armaduras Os dois peitorais Tanto do lobo louco Quanto da Meu Deus Fugiu Legacy of Fury É o nome? Qual que é o nome? Me fugiu o nome Do peitoral do urso Os dois peitorais únicos Eles dão mais dois Para as habilidades Que são relacionadas Então o peitoral do urso Dá mais dois Para habilidades de urso O peitoral do lobo Dá mais dois Para habilidades de urso De lobo Ao invés disso Eles vão dar Mais três graus Para essas habilidades Então um motivo a mais Para usar Porque eles estavam vendo Que o pessoal Realmente não estava usando Esses únicos De um modo geral Pulverizar com golpe brutal Foi melhorada E o golpe brutal Está mais frequente E mais forte Build de cataclisma Viável? Vou testar Vamos ver Redução de recarga Diminuir a frequência De baluarte E de atropelar Então isso daqui Foi um nerf Não somente na build Do baluarte Como também Na trample slide Que é aquela build Que você sai atropelando E gera um monte De deslizamento De um modo geral Eu achei que está bem interessante Para testar principalmente Essa build aqui De cataclisma Vamos ver se vai dar certo Necromante Habilidades De um modo geral Aqui vocês estão vendo Decomposição desacelera mais O server aqui Vai gerar O vulnerável Com mais frequência Ao invés de você Gerar cada quarto uso Vai ser a cada terceiro O blood surge Vai curar mais Para você ter um pouco Mais de sobrevivência Redução de dano De lança ao atravessar Então isso daqui É dano de lança De sangue Quando você atravessa O inimigo Diminui um pouco O dano dela Agora eles diminuíram Menos Então ela vai estar Mais forte Ou melhor Ela vai estar menos fraca Prisão de ossos Vai ganhar mais essência Com a especialização dela Por inimigo que você aprisiona A essência mínima No caso A donzela de ferro Aumentaram a cura Os golems Eles vão se mover Mais rápidos Impedidos Quando a recarga For ativada Ondas de sangue Vão deixar orbs Mais próximos Do início De onde ela sair E o buff Do sacerdote esqueleto Aumentou Tanto o buff De dano dele Quanto o buff De cura Sacerdote esqueleto É quando você está Com todos os mascotes E você usa Quando todos os esqueletos Guerreiros e magos E você usa Ao invocar esqueleto Vem um sacerdote Dá um buffzinho E cura um pouquinho Os seus esqueletos Melhorou aqui o buff E o tanto que eles curam E vocês vão ver Que isso daqui É um aspecto Que está bem relacionado Porque a gente vai ter De um modo geral Buff das builds De lacaios De necromante Então sim Você que gosta Das builds de minion Do necromante Vai poder utilizar De um modo geral As passivas Elas vão estar dando Menos dano A inimigos vulneráveis Então perde um pouquinho Daquele potencial Da lança de ossos Build de lança de ossos Que estava muito forte Mas também A gente vai ter Mais cura Aos nossos lacaios E mais geração De fortificação Nos livros dos mortos O que acontece Agora é Os lacaios Vão renascer Automaticamente Quando você der O respawn No ward boys Você morreu No ward boys Ao invés de você Precisa ficar dando Respawn nos lacaios Eles vão renascer Sozinhos Os guerreiros Esqueletos Guerreiros Eles vão ter Mais espinhos O tanto de espinhos Seu que passa Para eles Vai aumentar um pouco Magos e esqueletos Eles vão disparar O projeto de oesta Com uma maior frequência Os de sombra No caso Os de ossos Eles vão gerar Mais fortificação E o golem de ferro Ele vai dar Aquele porradão O slam dele Com maior frequência Também E assim como As outras classes O glifo de essência Ele vai aumentar O dano de todas as habilidades Não somente As principais No seu quadro De excelência Os aspectos O principal A principal mudança É essa daqui O estilhaçante Redução de dano Do estilhaço De 100 a 60 Isso daqui Se eu não me engano É quando você usa A lança de ossos Ela bate E ela volta Aqueles estilhaços Aqueles estilhaços Causam dano Só que com o estilhaçante Aumentava muito O dano que eles causavam Está diminuindo o dano aqui Porque a build Realmente estava Atropelando o jogo Estava muito forte Em compensação Eles meio que Buffaram praticamente Tudo que não seja Relacionado A lança de ossos E dos itens únicos Tem a foice De duas mãos É isso né É a foice De duas mãos Perdão Não sei o nome Em português Grito Grito sem sangue Alguma coisa assim Vai estar gerando Mais essência Será que vai ser Interessante Ser utilizado E tem o elmo Da lança de ossos Que está dando um tiquinho A mais de dano Dos ecos Esse elmo aqui O pessoal já não estava Usando ele Pelo que eu achei Que ele era o elmo meta Mas o pessoal Estava comentando na live Eu acho que ele não estava Usando com tanta frequência Quem sabe agora Ele possa ser um pouquinho Mais interessante Que aumentou um pouquinho O dano dele É o dano dos ecos Que estranhamente É relacionado também A lança de ossos E resumo do necromante Estilhaços das lanças de ossos Vão causar menos dano E vamos ter Buff de lacaios Então se você quiser Fazer sua build de lacaios Essa vai ser uma boa hora E também Buff de builds de sombra Que estão causando dano Sob tempo E build de sangue Vamos ver aí Se o pessoal consegue trazer Algumas builds Bem legais De necromantes Renegada Chegando Primeiro que tem Uma modificação Nos afixos de itens Que diminuiu A redução de recarga De armadilhas E imboições Então não vai ficar Tão fácil De ficar renovando A recarga delas Com tanta facilidade Pelos atributos Nos itens E quanto as habilidades A gente pode ver Que de um modo geral Foi um buff Praticamente Unânime Aqui né Pogo rápido Aumentou aí O tempo que você vai ficar Com o dano De acerto crítico Depois de você dar Uma esquiva E aumentava o dano De acerto crítico Por 3 segundos Aumentou a duração No caso Para 5 segundos Cast mais rápido Das steps Para deixar a habilidade Mais interessante E você poder utilizar ela Sem ela interromper Muito a sua Frequência de jogabilidade O imbui de gelo Tem uma chance maior De deixar o inimigo Vulnerável Granada de fumaça Ela está aumentando O dano Que se eu não me engano É o dano Que os inimigos recebem Quando eles estão Na área Da granada de fumaça Eles recebem 15 Vão receber 20% O dash Que no caso Dash é a disparada Perdão Disparada Quando você acerta O inimigo Se eu não me engano Atordoados Ele tem uma redução De recarga De meio segundo Por inimigo atordoado Aumentou aí Essa redução De recarga Máxima Para 4 segundos Então você vai poder Usar o dash Com uma maior frequência A dissimulação E frutividade Aumentaram A duração dela também Uma chance maior De não consumir A carga Do véu sombrio Quando você receber Um acerto Que isso daí Gera uma mitigação De dano E com esse aumento De chance De não consumir Faz com que você Ganhe um tiquinho De robustez Para compensar Aquela armadura Que a gente perdeu E a armadilha mortal Diminui a recarga Quando mata o inimigo Então o máximo De recarga que diminuía Era 10 segundos E agora com isso É 12 segundos Eu não sei bem Eu não joguei Muito com renegada Não sei como Esses aspectos Se aplicam Mas estou tentando Passar aqui Estou dando o meu melhor Para tentar trazer Uma informação Aqui para vocês Nas passivas O que eu notei É está curando menos Mas está regenerando Mais vida Então aquele aspecto De você gerar Com acerto crítico Inimigos próximos Diminuiu agora Você tem o Lucky Hit Mas em compensação As outras habilidades Que geram uma regeneração De vida Estão agindo De uma maneira Mais frequente O que pode ser Até bom Dependendo do caso Especialização Como o pessoal Estava usando Só o combo Ou a visão interior Eles mexeram Aqui na preparação Então a preparação Ela vai diminuir A recarga Das ultimates De 4 para 5 segundos Então quem sabe Agora o pessoal Comece a utilizar Mais a preparação Quem sabe A gente veja Mais as habilidades Ultimate Da renegada Sendo utilizadas Com a maior frequência Assim como as outras classes Glypho de combate Aumenta o dano De todas as habilidades Não apenas as principais E você tem Esse Eldritch Bounty Aqui Que é um nodo lendário Que faz com que você Ganhe o bônus Quando você usa Uma imbuição Parece que você Aumenta o dano Relacionado Aquele elemento E também A resistência Relacionada Aquele elemento Do qual você usou A imbuição Aumentou a duração De 6 para 9 segundos De um modo geral Os aspectos Eles tiveram Um aumento Em efeitos Acessórios De imbuis De sombra E recuperação De vida E mais dano De habilidade De clones Então por exemplo Causava um efeito Extra Quando você acertava O inimigo Com imbuição De sombra Eles deram Um buff Nisso daí Coisas sutis Mas que podem ser Mais interessantes De você utilizar Eu até estranhei De eles colocarem Isso daí Em buffs De imbuição O mais Vamos ver Como é que vai se comportar E mais dano De habilidades De clone E geração De clones Também De um modo geral Os itens únicos O Sky Hunter Ele vai gerar Mais recursos Confesso que eu não vi Ninguém utilizando Esse arco Vamos ver se agora Pode ser mais interessante E a luva Grasp of Shadow Ela vai ter uma chance Maior de invocar O clone Então a gente está vendo Que está tendo buffs De um modo geral Para imbuições E clones E também Algumas Builds De arco Ponto Ponto de interrogação Já que a gente tem Um item único Focado para isso Para disparo penetrante Quem sabe Seja mais interessante Mago está sendo O que acho que mais apanhou O interessante é que O mago Ele só foi buffado Mas pelas outras Modificações que teve Ele foi muito nerfado Então se vocês forem ver Aqui as habilidades gerais Teve A habilidade aqui O charge de bolt Teve um aumento De dano de nova Que ele dá um dano percentual Mas também Agora ele escala Com grau No caso Se você estiver aumentando O grau Do seu charge de bolt Você vai aumentar O dano dessa nova Também E ela tem o aspecto De que quando você acerta Os inimigos Eles causam menos dano E agora eles vão causar Menos dano ainda O incinerar Colocaram a especialização Para os inimigos Causarem menos dano ainda Do que já causam Fire bolt Aumentaram o dano De queimação Então eu me pergunto Será que fire bolt Pode ser que seja interessante Para fazer leveling agora Não sei Parede de fogo Vai regenerar mais mana E a nevasca Tem a especialização Que quando você utiliza ela Reduz o custo de mana De habilidades principais A habilidade score Vai aumentar Ainda mais Essa redução de custo De 10% Acho que foi para 20% Então a habilidade custava Sei lá 30 de mana Com o aspecto Inicialmente Custava 27 Depois vai custar 24 E o congelamento profundo Vai aumentar ainda mais A redução de recargas No caso Quando você usava O congelamento profundo Eu acho que ele resetava A metade da recarga Das outras habilidades E agora ele vai resetar Por total A recarga das outras habilidades Vamos dar uma olhada As passivas Estão trabalhando Para ter muita mitigação De dano Que eu estou vendo aqui Que parece que Quando você lê As notas de patch As habilidades Que foram modificadas Parece que a maga Ela está bem mais robusta Para tentar compensar Justamente Essa queda Na armadura E nas reduções de dano Dos afixos Dos itens Assim como Ela está gerando Aqui as passivas Para ter mais regeneração De mana E em compensação Menor dano crítico Em inimigos Que estejam queimando Então talvez Não seja Tão interessante Para vocês Pegarem Agora Aqui O Devouring Blaze Que até 25% E se você pegasse Ali 3 ia 75% Agora no 3 Vai para 30% Dos inimigos Que estejam Queimando E estejam Imobilizados Então isso daqui Diminui bastante O dano E talvez Você vai ter que se perguntar Será que é interessante Eu colocar Gastar 4 pontos Não sei Não sei Também aqui O glifo Que agora está afetando Todas as habilidades Não somente as principais E questão de encantamento De um modo geral Aumentou a chance De gerar energia Crepitante Com o Spark Aumentou a chance De gerar um Objelido automático Quando você usa Uma outra habilidade Que não seja uma básica Diminui a recarga Da serpente Gerada com o incinerar Que a cada 18 segundos Aparecia uma serpente Agora é a cada 14 E diminui O custo de mana Não é necessário Para você invocar A hidra Quando ela está No slot de encantamento E dos aspectos O aspecto de eficiência Reduz o custo De habilidades Aumentou a redução De custo Das habilidades principais E agora também Vai afetar As maestrias Ou seja Não só vai diminuir O custo de mana Que vocês tem Dessas habilidades Aqui Como também Vai diminuir O custo de mana Que vocês tem Dessas habilidades Aqui Do ball lightning Do firewall Da parede de fogo Do meteoro E da nevasca Então uma coisa Que eu reparei É que dá a impressão De que eles estão Querendo dar Mais uso Para essas habilidades Que elas estão sendo Pouco utilizadas A não ser como Habilidades acessórias Parece que eles estão Querendo gerar Umas interações Interessantes Da maga Então aqui De um modo geral A gente teve Buff de meteoro E da duração Da hidra Porque você tem Por exemplo Aquele aspecto Que faz com que Você possa ter Uma hidra extra Mas diminui A duração dela Essa penalidade Ela foi diminuída Então a duração É um pouquinho Maior agora E o meteoro também Que você gera Os meteoritos Extras Do aspecto Agora eles estão Com um dano Um pouco mais interessante Os espetos De gelo Que a gente tem De um certo modo O que acontece é Eles estavam causando Muito dano Porcentual O que acontece é Eles diminuíram O dano Porcentual Nos inimigos Congelados E aumentaram O dano base Desses espetos Então você aumenta O dano Dessa habilidade Sem aumentar O dano Que você teria Condicional Tipo Eu aumento o dano Se esse inimigo Estiver congelado Então Por um lado Perde dano Por outro Ele aumenta Dano De um modo Geral Tudo me leva A crer Que a maga Ainda vai Estar fraca Mas que ela Está se encaminhando Para um caminho Menos bugado E menos na necessidade De você gerar Um monte De condições E aqui Por exemplo Aqui O chain lightning E a lança E a lança De raios Que você Pelos aspectos Modificação Tem um pouquinho Mais de chance De você ter Um projétil Extra Que tem chance De desencadear Mais o chain lightning E aparecer Mais uma lança De raios Por exemplo Os itens Ela aumenta Praticamente tudo Mas os nerfs Dos afixos De correções De bugs Deixaram A classe Muito fraca A impressão Que eu tenho É Eles olharam E falaram assim Olha Ela está dando Muito dano Por condições Erradas Vamos consertar Essas condições E aumentar O dano dela Da classe Só que eles Aumentaram o dano Da classe Só que isso daqui Ainda parece Que não vai ser O suficiente Na minha opinião Por esse estudo Preliminar Me parece Que vai ser A pior classe Do patch Mas O caminho Que pode ser Feito Pela maga Sugere Que ela possa Ser melhorada E ela possa Ser mais divertida De se jogar E você não Dependa tanto De gerar Um congelamento Com atordoamento Com vulnerabilidade Ao mesmo tempo E você possa jogar De uma maneira Mais livre Com a classe Ela parece Ter maior Sobrevivência Das passivas Não sabemos Se isso daqui Vai ser suficiente Para compensar As mudanças Em armadura Tem uma passiva Que aumenta Para caramba A resistência Quando entrar A correção Das resistências Na segunda temporada Isso daqui Vai ser demais Provavelmente Vai ser algo Absurdo E parece Hover Uma intenção De aumentar O uso Das habilidades De maestria Você usar Nevasca Você usar Meteoro Você usar Parede de fogo Até porque A gente viu O aspecto novo Por exemplo Relacionado A parede de fogo Quem sabe Isso daí Queira ser utilizado Bom Eu queria agradecer A você Que teve a paciência De ver esse vídeo Gigante Até aqui Eu não sei Sinceramente Se eu vou ter Saúde Para fazer Resumo De pet Desse tamanho Para os próximos Vídeos Mas eu espero Que eu tenha Ainda Essa capacidade Eu nem olhei Ainda Como é que está A parte dos Corações Malignos Que também Tem mais um monte De coisa Já saiu A lista Completa Então se você Quiser ver As modificações Relacionadas A ele Se inscreve No canal E ativa As notificações Eu vou aproveitar E deixar Na tela Algum vídeo Que eu acho Interessante Para vocês Se vocês quiserem Dar uma olhada Eu agradeço E é claro Que eu não posso Deixar de agradecer Nossos amigos Do Apoia-se Pois graças a eles Que eu posso Trazer esse tipo De conteúdo Então muito obrigado Por apoiarem Incentivarem E acreditarem Em nosso sonho Se vocês quiserem Ajudar A partir de 5 reais Por mês Tem um link Na tela E também Na descrição Mas só Se não for Fazer falta Muito obrigado Pela companhia Eu sou o Vigio Ficando por aqui Nos vemos No próximo vídeo Valeu E tchau